Prepare-se para se maravilhar com algumas das mais recentes e incríveis descobertas no universo. A ciência tem nos presenteado com conhecimentos surpreendentes, revelando segredos cósmicos que nos deixam de queixo caído. Então, prepare-se para embarcar nesta viagem estelar repleta de entusiasmo e criatividade. Não deixe o universo te esperando. Junte-se a nossa tripulação cósmica e aperte o botão de inscrição agora mesmo. Vamos viajar juntos pelo espaço sideral das descobertas incríveis e das risadas intergalácticas. Prepare-se para desafiar a gravidade da diversão e expandir seus horizontes de conhecimento. Então, não perca tempo. Se você está pronto para embarcar na nave da diversão, clique no botão de inscrição, ative o modo de exploração e prepare-se para decolar rumo à aventura cósmica mais divertida do YouTube. E lembre-se, a força gravitacional da diversão é irresistível, então venha se divertir com a gente. Galáxias canibais Os astrônomos descobriram que as galáxias não apenas colidem, mas também devoram umas às outras. Imagine um banquete cósmico, onde galáxias gigantes se chocam e uma engole a outra, resultando em novas e deslumbrantes formações estelares. Planetas habitáveis além da Terra, o universo está repleto de possibilidades. Cientistas têm encontrado cada vez mais exoplanetas em zonas habitáveis, onde a vida como a conhecemos pode florescer. Será que estamos prestes a descobrir uma nova vizinhança intergaláctica? Ondas gravitacionais Imagine o espaço-tempo vibrando como uma corda de violino cósmica. As ondas gravitacionais são perturbações no tecido do universo causadas por eventos violentos, como colisões de buracos negros. Sua detecção revolucionou a astrofísica e abriu uma nova janela para a compreensão do cosmos. Matéria escura A saga da matéria escura continua. Embora invisível, ela exerce uma poderosa influência gravitacional em galáxias e estruturas cósmicas. Apesar de seu mistério persistir, os cientistas estão cada vez mais próximos de desvendar os segredos dessa substância misteriosa. Energia escura Prepare-se para uma revelação eletrizante A energia escura, uma força misteriosa que acelera a expansão do universo, tem desafiado nossa compreensão. Mas as pesquisas estão em pleno vapor, e novas teorias estão surgindo para decifrar esse enigma cósmico. Supernovas espetaculares Imagine uma estrela brilhante que, em um instante, explode em uma explosão de luz e energia cósmica. As supernovas são eventos cataclísmicos que nos permitem estudar a origem dos elementos químicos e compreender melhor a evolução estelar. Universo em expansão acelerada Nossa visão do universo está em constante mudança. A descoberta de que o universo está se expandindo de forma acelerada levou a uma revolução no campo da cosmologia. Novas teorias desafiadoras estão surgindo, questionando nossa compreensão atual. Buracos negros supermassivos. Essas bestas gravitacionais estão no centro de galáxias e têm poderes cósmicos inimagináveis. Os astrônomos estão explorando suas propriedades fascinantes e descobrindo como eles influenciam o crescimento e evolução das galáxias. Mundos além do sistema solar. A busca por vida extraterrestre continua. Novos telescópios e missões espaciais estão expandindo nossa visão do cosmos, revelando o mundo. Chegamos ao fim desta incrível jornada cósmica. Esperamos que você tenha se maravilhado com as descobertas surpreendentes do universo e que tenha se divertido muito conosco. Mas a aventura não para por aqui. Para continuar explorando o cosmos, se atualizar sobre as últimas descobertas e não perder nenhum conteúdo emocionante, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade estelar. Acompanhe-nos em futuras viagens cósmicas, onde mergulharemos em novas descobertas, curiosidades fascinantes e muito entretenimento intergaláctico. Estamos ansiosos para ter você a bordo para as próximas explorações cósmicas. Prepare-se para expandir sua mente, alimentar sua curiosidade e se divertir sem limites. Junte-se a nós e vamos continuar explorando o vasto e incrível universo juntos. Clique no botão de inscrição agora mesmo e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Até lá, que a diversão e o conhecimento estejam sempre ao seu alcance, em todas as galáxias. Clique no botão de inscrição e no botão de inscrição.